Hey Lucifer Marvalo Breras Os meus inimigos estão a conspirar contra mim, tua esposa Dá-lhes o que eles merecem Ofereço-te o sexo em troca Faz com que eles paguem, Lucifer, pela insurgência Eu sou a tua esposa Faz com o que eu desejo Ofereço-te o sexo em troca Oh, 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 oh Vai, Lossifer, destrói-lhes. Vai pegá-los de grão.